Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Flores, professor de francês, e estou aqui hoje com mais um vídeo onde nós vamos abordar mais um ponto de gramática. E o ponto importante de hoje, nós vamos dar início ao nosso presente do indicativo. Isso mesmo, le présent de l'indicatif en français é um tempo verbal que é muito usado. Então, ele se divide em alguns grupos, são três grupos de divisão pela terminação do verbo. Então, você tem o radical e aí a terminação desse verbo vai determinar a qual grupo esse verbo pertence. E hoje nós vamos abordar, em especial, os verbos do primeiro grupo. É como em português. Em português, nós temos a divisão em primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Em português, você tem lá, primeira conjugação, os verbos que terminam em AR, como cantar, falar, amar. Segunda conjugação, os verbos que terminam em ER, beber, comer, fazer. Em terceira conjugação, em português, os verbos que terminam em IR, como partir, dormir, sentir. Em francês, eles são divididos em grupo. Então, hoje nós vamos abordar, em especial, o primeiro grupo. Os verbos do primeiro grupo são os verbos que terminam em ER. Então, são verbos que se conjugam. Na grande maioria, são verbos regulares. E o que são verbos regulares? São verbos que têm o mesmo radical. Então, exemplo, o verbo parler, que é falar em francês. Quando eu escondo ali a terminação, eu tenho radical. A terminação em ER. Eu escondi o ER, o parler, nada mais é do que o radical do verbo. E se o radical, ele é flexionado, da mesma forma, em todas as pessoas, então, significa que eu tenho um verbo regular. Ok? Então, eu fiz um esquema aqui, para que vocês possam ver a estrutura dos verbos em primeiro grupo, em francês. Então, o presente do indicativo, são verbos que são construídos em três grupos. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre os primeiros grupos. Os primeiros grupos, são os verbos que terminam em ER, como os verbos falar, chanter, aimer. Parler, eu falo, tu falo, ele fala, nós falamos, você fala, ele fala. Chante, eu chante, tu chantes, ele chante, nós cantamos, você chante, ele chante. Aimei, eu amo, tu amo, ele ama, nós amamos, você ama, ele ama. Então, fai atenção que nós temos aqui, por exemplo, os pronoms sujeitos. Eu, tu, eu, 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 ele. Porque no francês, não existe de raciocão sem sujeitos. D'accord? E aí, o verbo falar. Se eu cacho aqui a terminação ER, ele é radical, P-A-R-L. Tu peux vérifier que l'ér radical, c'est le même, ele é flexionado de la même façon par todo o pronom sujeito. Então, se l'ér radical, c'est le même partout, on diz que c'est un verbo régulier. Porque c'est le même radical. Mas, se l'ér radical change, como por exemplo, o verbo ALER, que é um verbo irregulier, Eu posso vous montrer. ALER, TERMINI. E R, você pode remarcar aqui. Eu cache a terminação ER, ele é radical, A-L-L. Mas, ao momento que eu flexiono o verbo ALER, você vê que é diferente, a terminação. Eu vou, tu vai, ele vai. Nós vamos, você vai, ele vai. Então, é um verbo irregular A maioria dos verbos do primeiro grupo são de verbas regulais Sauf o verbo aler, que é um verbo irregular As terminações do primeiro grupo são E, S, E, ONS, E, Z, ENT Então, aqui o verbo do primeiro grupo em francês Então, gente, eis aí alguns verbos do primeiro grupo Lembrando que eu, tu, ele e eles No primeiro grupo, se pronuncia da mesma forma Eu digo, je chant, tu chant, il chant e plural il chant E o vu, ele é pronunciado igual ao indicativo Vou, parler, vou, chanter, vou, zemer Como o infinitivo Parler, chanter, emer Ok? Então, fica aí para vocês os verbos do presente do indicativo no primeiro grupo No próximo vídeo, nós vamos abordar o segundo e terceiro grupo Então, tem, assim, uma quantidade enorme de verbos Mas, é bacana que você saiba distinguir A qual grupo pertence para saber flexionar esse verbo E, ao mesmo tempo, você possa aprender bem o presente Porque ele vai ser a base para que você possa desenvolver outros tempos verbais Que nós veremos em outros vídeos, ok? Espero que você tenha gostado Curta Comente E se inscreva no nosso canal aqui embaixo Para continuar recebendo nossos vídeos Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo, se Deus quiser